Verstappen campeão mundial, eu vou ter que gravar esse vídeo aqui assim porque eu tô em viagem e o meu notebook que eu uso pra trabalho tá quebrado, tá em manutenção, então eu vou ter que fazer assim, vai ser hoje só, só esse vídeo, a partir de amanhã a gente já vai tá normal aqui no canal, então não se preocupe, só hoje que você vai ver minha cara feia aqui e minha voz de sono, porque né, corrida de madrugada, tive viagem, fui em casamento, voltei de madrugada, quase não vi a corrida, mas enfim, aí é uma outra história. Vamos falar de três pontos específicos desse grande prêmio do Japão que foi um pouco complicado em termos principalmente de pontuação, vamos passar pelos pneus, pelo trator e pela pontuação que foi um pouco complexa. Então vamos lá, começando pelos pneus e pela chuva, que é o grande problema da Fórmula 1 já desde 2011, pra você que às vezes não sabe, a Pirelli chega na Fórmula 1 em 2011 e desde então os pilotos reclamam muito desse pneu Pirelli de chuva extrema. O que acontece é basicamente que a Fórmula 1 não confia mais nesse pneu de chuva, então eles têm que ficar arranjando motivos pra esperar dar uma acalmada, uma amenizada na pista e aí conseguir pneus intermediários. No Twitter, antes da corrida, eu coloquei uma crítica falando que talvez nem acontecesse a corrida, pelo simples fato que a Fórmula 1 não anda mais na chuva. E foi basicamente o que aconteceu por duas horas. Tivemos uma bandeira vermelha logo após a largada, a largada também a gente deve dizer, a primeira volta ali foi um caos total, Sainz rodou, Gasly levou placa, Albon rodou, Joe teve o Vettel tocando com Alonso, foi um caos total aquela primeira volta. Mas ainda assim, a Fórmula 1 teve esse problema de dar a bandeira vermelha porque não confia no pneu. A gente tem que dizer que a condição em si, realmente, a visibilidade não estava muito boa. A gente tem que falar que também isso é muito característico do pneu, a forma com que ele joga água pra trás, isso também é da construção do pneu, mas a condição não era das melhores, nós temos que ser justos nesse aspecto. Ainda assim, vale ressaltar que a Pirelli não consegue fazer pneu de chuva extrema e o intermediário dela, obviamente, só vai funcionar em pista intermediária. Quando você tem uma pista mais molhada, você precisa ter um pneu que os pilotos e equipes não confiam. Então, nós tivemos uma paralisação longa que fez com que a corrida fosse apenas ali o quê? 40 minutos de corrida depois, posteriormente. Então, sim, é mais uma corrida pra entrar nesse hall de grandes decepções do que poderia ter sido, graças ao pneu e também a condição climática ajudou, foi um pouco mais pesada, a gente tem que ser justo. Nem toda corrida que tem bandeira vermelha é porque tá caindo um dilúvio, isso tem que ficar muito claro. A gente não pode achar, querer ficar defendendo a Pirelli e a Fórmula 1 porque, na verdade, não é isso. Não podemos falar que foi um dilúvio que caiu no Japão, foi sim uma chuva forte, mas a Fórmula 1 já correu em situações um pouco parecidas e corridas boas aconteceram. O problema está na Pirelli, Pirelli em si é o problema. Uma ou outra pista, a gente realmente fala, olha, não teve como, você vai lembrar da Malásia 2009, que nem era a Pirelli ainda, que realmente ali você via a água que ela estava, o pneu nem tocava mais no asfalto de tanta água que tinha, então ali é uma outra situação. Nesse caso, a gente fala que teve mais uma polêmica do pneu, mais uma polêmica da chuva, e é triste ver a Fórmula 1 andando por esse lado. Agora, para falar do trator, você viu que o trator estava na contramão, vindo na pista ali, e o Gasly passou do lado, o Gasly ficou indignado com isso, com razão, a gente sabe que aconteceu com o Bianchi em 2014, e a Fórmula 1, pelo visto, não aprendeu, porque ela fala tanto em segurança, e eu já falei para vocês várias vezes que isso é só uma conversa fiada, principalmente na era do Jean Toddy, para ele conseguir lá a cadeira dele na ONU, e sim, tivemos avanços na segurança importantíssimos, e tivemos algumas outras coisas que são quase que besteiras, se bota de lado para ultrapassar é punido, porque é perigoso, é aquela besteirada que eles fazem. Mas nesse caso, é uma questão de segurança, você tem um trator, a visibilidade era baixa, e o Gasly cometeu um erro, ele foi até punido, ele cometeu o erro de estar acima da velocidade permitida para aquele cenário, ele não deveria estar naquela velocidade, mas ainda assim, você não pode ter um trator na pista vindo. Então, a chance de um acidente acaba sendo muito alta, a direção de prova errou, deveria ter esperado todo mundo ter passado para colocar o trator, é um erro quase que infantil. O Leclerc, se você for ver, ele tinha um histórico com o Bianchi, um passado com o Bianchi e tal, então você vê que os pilotos, até está muito fresco na memória essa questão do Bianchi, alguns ali tiveram a oportunidade de correr, ou de pelo menos ver o Bianchi correr, então você sabe que está muito fresco ainda a questão do Bianchi na memória. Fica estranho a Fórmula 1 cometer esse tipo de erro no mesmo circuito, e com condições de pista que estavam até um pouco mais amenas, mas não era para acontecer de forma alguma uma entrada do caminhão ali. Então, é tosco, é ridículo, é uma falha bizarra, então sim, a gente tem que criticar a Fórmula 1, porque para quem fala tanto de segurança, foi um erro grosseiro e infantil. Já o terceiro ponto que eu quero entrar aqui é o da pontuação. Porque a corrida foi reiniciada, nós tivemos a bandeira verde, foram 40 minutos mais ou menos de corrida, o Verstappen venceu, abriu muito do Leclerc, venceu tranquilamente, Verstappen venceu a corrida tranquilamente, tivemos algumas exibições bem interessantes, o Vettel que tinha caído para trás, recuperou magistralmente, o Latifi que largou também, eu acho que até de último, terminou em nono, Latifi, espetacular nessa corrida também, nós tivemos boas exibições, só que o que ficou marcado na corrida foi o quê? Além desses outros dois pontos que falei para você agora há pouco, o que ficou marcado foi a pontuação, porque o Verstappen acaba a corrida, ele nem sabe que ele é campeão, e agora as pessoas estão criando teorias na internet, falando, ah, tá vendo? A FIA roubando, mas não, gente. Eu falei para vocês que ia explicar isso aqui, vamos explicar. Eu não sei se eu vou conseguir colocar na tela, eu vou tentar colocar a parte do regulamento que fala sobre isso, porque como eu estou no celular aqui, meu celular está acabando a bateria, inclusive, eu preciso ver se eu consigo editar esse vídeo aqui minimamente para colocar a informação na tela. Mas o que acontece? O regulamento, sim, ele prevê que você tenha a pontuação total caso a corrida seja reiniciada, ok? Então, é uma coisa que ninguém tinha se atentado a isso quando a FIA fez aquelas modificações no regulamento, na pontuação, e agora está vindo à tona porque surgiu a situação. Então, o que acontece? Aquela pontuação pela metade, 25% daquela coisa toda, só acontece se a corrida for interrompida e não voltar mais, como é o caso da Bélgica, por exemplo, do ano passado. Agora, se é uma questão como do Japão desse ano, o regulamento prevê o quê? A corrida parou, mas ela voltou, ela teve a bandeira vermelha, mas voltou, então é pontuação normal. Então, tudo dentro do regulamento não teve nenhuma falcatrua, não teve nenhum erro de interpretação. É isso mesmo. Inclusive, o gráfico da Fórmula 1 mostrava isso já com a corrida rolando, mostrava que sim, o Verstappen estava recebendo pontuação máxima. Então, nesse caso, nós temos pontuação máxima, está de acordo com o regulamento. Agora, a gente pode questionar a regra, porque até um inscrito botou aí, e eu não lembro agora em qual rede, basicamente o seguinte, então, se a corrida parar, voltar e tiver duas voltas, significa que vai ter pontuação total? É uma regra que precisa de ajustes. Do jeito que ela está escrita hoje, ela foi aplicada corretamente. Não tem do que reclamar nisso. O Verstappen foi campeão porque o Leclerc erra, e é punido, perde a posição para o Pérez. Eu já falei aqui que existe essa diferença entre o Leclerc e o Verstappen. O Verstappen já está mais maduro, o Verstappen é mais rápido. Então, pode ser que o Leclerc chegue no nível dele, não estou falando que não pode, mas o Verstappen hoje é o principal piloto, é merecedíssimo esse campeonato dele de 2022. Passeou, tranquilo, exibições excelentes, exibições de alto nível. Eu já falei há algum tempo aqui. O Verstappen era o único piloto que podia bater de frente com o Hamilton, bateu, e agora o Verstappen é o cara que está sozinho, está voando, não tem como. O Verstappen é esse cara. Então, você não pode, de forma alguma, tirar o mérito do título. Mas eu diria que sim. nós temos essa questão do regulamento que foi mal escrito e eu acho que a Fórmula 1 precisa melhorar nessa questão. Mas eu quero saber a sua opinião aí, agora que a gente já explicou para você que está tudo certo, tudo conforme o regulamento. O que você viu dessa corrida? Eu dormi durante um trecho, eu dormi a bandeira vermelha inteira, para ser bem sincero, eu consegui esse feito. Eu assisti tudo que teve de corrida e dormi a bandeira vermelha inteira. Meu vô está aparecendo aqui atrás? Ô vô, bom? Bom, meu vô aqui aparecendo aqui atrás. Mas é isso. Um grande abraço. Valeu e falou. É.